E oi, fala galera, é o Ecosoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Forza Horizon 5, mano, no nosso copo arrancadões maravilhosos de leilões, bolso liso aqui, que a galera ama, né? Mano, salva um feminino aí, a galera dos fró. Ai, adoro esse salve maravilhoso. O negócio é o seguinte, é, eu tava aqui conversando com os meninos e parece que vai ter série nova pra vocês, então fiquem atentos aí que vai ter série nova, hein? Nós estamos bolando a série, o Manerex aí, que vai ser muito bacana, não vou não falar como se chama, né? Porque senão você tá ligado. Vamos lá, mano, puxa o zoom, isso aí. Gente, meus amores e minhas amigas, meus amigos e minhas amigas, meu Deus do céu, tô aparecendo no eleitor. Nessa época de eleição, tô brincando. Coloca aqui, ó, o Microsoft presidente. Vote 2-2-2. Não, o que eu queria de vocês, mano, é só que vocês deixem o joinha fazendo favor, vamos tentar bater uma meta de 2 mil likes nesse vídeo, tá? E vamos tentar aí, mano, bater 600 comentários. Coloca assim, hashtag, não, não precisa botar hashtag não, Microsoft Presidente 2022. Meu Deus do céu, olha lá, cara. Soft Presidente 2022, espero que vocês gostem. Vamos usar só de BM agora lá. Vou fazer o programa Minha BM Minha Vida, tá ligado? Vou, vou entrar, vou entrar, vou entrar com a mãe, ó, que isso, né? Vou, vou, prometo a vocês, é, fazer também o programa Meu Xbox Minha Vida com o Forza Horizon 5, edição suprema, limitado, já de graça no programa. Coloca aí, ó, que isso, é, 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 no programa do governo, né? É, 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 não, do governo, pô, o programa do governo. Ah, é, pois é que ela tá, pô. Então, assim, quero, quero o seu voto aqui nos comentários, batendo 600 votos a gente já vira presidente. Coloca aí, ó, que, é, então, mano, 600 comentários aí, mano, hashtag Microsoft Presidente que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo. Show de bola? Vamos que vamos, é, vamos pôr um pega ou passa hoje ou bolso liso, mano? Ah, eu falei bolso liso, né? Eu falei bolso liso, então vamos lá. Vamos ver o que é que vai vir pra hoje, temos aqui um Jaguar XJ13 1966, avaliado em mil, uma mil e setecentos, quem é que vai? Uma mil e setecentos. Biel, sai, Biel, sai, Biel, sai, Biel, eu sei que você quer, Biel, mas não. Sai, Biel, sai, Biel. Nossa, velho, o Biel, o gatilho mais rápido do Forza acaba de acontecer. Vai pegar essa daí, vai ficar louco com o bagulho pra tu, cara. Ele já comprou, mano, ele é sempre o primeiro, mano. Mano, eu tava, mano, eu tava em cima do carro, velho, ele pegou o primeiro, velho. Ô, velho, o Biel é o gatilho mais rápido do Oeste, não tem o que fazer, mano, o bicho é bruto. Já comprou o Jaguajão, o Jaguajão é foda, Jaguajão. Jaguarão. Vamos ver quem que vai comprar o próximo. Eita, temos um Daytona, temos um Daytona, Manco. Quem que vai deitar na cobra aí, ó? Quem que não, não, é o Charge Daytona. Daytona Remi, Daytona. Quem que vai comprar o Daytona? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Daytona 69, ó. Ele falou assim, vamos ver, porque não é eu. O cara é 69, Daytona 69. Daytona 69. Mano, eu vou comprar, porque assim, o bicho é meu. Ah, já comprou, Scam? Já. Nossa, mano. Eu pensei, porque assim, esse carro me ajudou a chegar em 100 mil inscritos, né, mano? Aí eu falei assim, eu não vou dar moral. Foi o Daytona, mano. Deitou aí, ó. Faz acontecer, Scam, o cara que tá chateado. Faz acontecer, Scam, pelo amor da misericórdia de Deus. Vou fazer, vou fazer. Vamos lá, então. Poxa, Scam tá poucas, hein? Scam tá poucas. Bialzão já passou o Serol no primeiro, que é o gatilho mais rápido do Oeste, né, mano? Ele já, ele sabe que ele tem que ser o primeiro. Eita! Quem é que vai no Bentleyzão aí, Charutão? Pega V12, velho. Essa porra aí. Pega V12? Ele pega V12. Comprei. Comprei, então. Droga, Mauran. Lazareiro. Comprei, comprei. Olha o que ele falou que pega V12. Ô, Fuzete, você é muito boca grande, Fuzete. Eu não sabia, eu não sabia. Graças a ele, eu descobri hoje, entendeu? De nada, vai. De nada, não. Aé, clausaria. Prometa dar um Bentley desse pra cada um que tô brincando. Mas eu vou ter que fazer pneu com uma oficina, né? É, eu tenho que vir com a oficina junto, né? Fazer o programa Minha Oficina, Minha Vida. É, ué. Olha que mágico que eu não falo. Pros donos de Mareia, entendeu? Não se sentir... Pros donos de Renault. Pros donos de Renault, os donos de Peugeot, entendeu? Os caras não se sentir tristes, magoados. O programa, vou fazer também o programa Seu Natal Mais Feliz, né? Todo mundo pega as lâmpadas dos carros e a gente faz umas brincadeiras maneiras no final do ano. Vai ser maneiro, mano. Vai ser interessante o rolê. Todo mundo vai comprar uma BMW velha. Não, mano. Fala da minha BMW, não, mano. Não é... Eu tô falando como é igual, pô. É, Mercedes-Benz W154 aí, ó. Falando de BMW, é uma Mercedes. Aí, ó. 1,700. Falando de BMW, é uma Meca de 1979. Como eu já tive depressão com esse carro, eu não vou pegar, não. Eu já. Quem já comprou? Antônio. Tonhão. Eu achei muito linda. É, Tonhão comprou aqui, ó. Né, Tonhão? Achou bonitinho, Tonhão? Nossa, achei... Olha a boquinha dela, o zoinho e a boquinha. A coisa mais lindinha, né, velho? Não, já pensou o cara... Tonhão pagar duas milhas pro... Aí não, né, Tonhão? É sacana, na minha parte. É, eu sou milionário. Não, velho, eu sou... Tô parcelando ela aqui, já. Parcelou já, entrada em 30, 60, 90? Eu dei minha casa como entrada e o resto eu pago em 20 anos. Ah, então tá beleza. Ah, tô suado, tranquilo. Toyota Sprinter Trueno GT Apex. Eita, o Black... Black Lion não deixou nem eu falar o nome do carro, mano. Aí sim, Trueno. Você tá doido. Black Lion fazendo acontecer. Você tá do lado de uma BMW? O que é isso aqui, mano? É a moto. Ah, é porque esse negócio preto aqui ficou esquisito, rapaz. Retrovisou ela. Retrovisou. Isso é o retrovisor? É. Meu Deus. Caramba, a BMW. A BMW. Essa BMW é Stonks. É, é isso aí. Vamos lá. É uma BMW. Oi. Oi? Olha o Doc. Tô vendo só o Banvina daqui a pouco. Vamos lá, já foi. M3 2008. Alguém vai comprar ela hoje? Eu já comprei a minha? Já, né? Eu comprei o quê? O que é que eu comprei, produção? Hã? Foi um carro. Foi um carro? Ah, não. Ah, não. Foi o cabelo dela. Eu achei que era um avião, Darksherão, viado. Eu jurava. Hã? Não, é um Tony. Olha o Tony, mano. Oi, que isso? É, mas na hora que ele falou aí. Nossa, eu achei que era um avião, mano. Sério. Vamos, tá com dinheiro mesmo, hein? Pegar um avião assim. Uai, você falou. Pô, tem avião de um milho aí, não tem não? Ah, mas você tem uma milha, velho? Que isso? Não, olha. Eu tô falando aqui no Foza, pô. Você falou, uai. Eu achei que era um avião. Já foi. Aí, ó, Corvetão. Aí, ó, 1,700. 1,700 não. 1,70. Quem é que vai? 1,070. Toma ali. Que é de grátis. Quem é que vai? Tonhão? Tonhão já comprou. Foi sim. Fuzete. Foi sim? Foi. Foi? Foi quem? Dá lance aí, dá lance aí, dá lance aí. Dark Sponja. Moleque Dark Sponja. E o Dark, pra quem não sabe, tá falindo, viu, gente? A gente bem que aí, precisando da ajuda aí, recuperação judicial. Recuperação judicial pra todo mundo, né, Dark? Eu exploro demais de você aí. Compou carro de 20 milha e os escambau aí nos vídeos. Não tá dando conta mais, não. Tá ruim. Meu amigo Dark tá quase virando um Juninho Gameplay de novo. Olha que vidazinha, velho. Vai lá, Koenigsegg Bridgera. Lembrando que vale trocar a tração, viu? Vale trocar tudo. Bora, 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 bora. Já peguei, já peguei. Já pegou? Agora é, cara. Ô, tá difícil pra mim hoje, na moral. Quem que foi que pegou? Quem que foi que pegou? Detonador. Detonador. Ah, moleque doido. Ô, Tonhão, vamos dar um apelido melhor pro detonador, Tonhão? Tonhão morreu. Que tipo de apelido? Ele pegou esse nome de detonador aí, mano, no Forza, mano. Nós temos que apelidar esse menino direito. Eu acho que detonador é muito doloroso. Detonador. Mané. Não, anador, ador. Gostei, ador. Não, eu vou bolar um nome maneiro pro detonador. Detonador, nós vamos... Gente, deixa aí nos comentários aí um nome maneiro pro detonador. Explosivo. Coitado, C4. É, C4. Vou botar o nome dele de C4. Gostei, gostei. C4 é mais rápido. Ou é C4? Mareia. Mareia. Opa, gostei. Mareia. Detonador, nós vai trocar teu nome pra Mareia, viado. Ó. Seu dois, eu quero... Mazda Savana RX-7. Ó. Eu vou explodir, mano. Não, mas o detonador explode, Mareia, tudo da mesma coisa, irmão. Pô, é, ué. Nós só estamos trocando o nome. Gostei. Amei Mareia, velho. Mareia. Vambora. Curtiu também? Curti, curti. Curti, mano. Curti. Eu acho que a galera também vai curtir. Quem é que vai comprar o Savaninha aí, ó? Motorzinho Rotary, papo, um pirulito. Hã? Comprou? Pirulito, pão doce. Pão doce. Vou dar lance aí, como você vê. Vou dar lance. Quem foi que comprou? O Comet. Comete. Comete. Ele comete erros. Ô, mano, a zoeira aqui é muito sem limite, mano. Ó, Microsoft deu lance. Eita. Ih, não comprou. Comprou errado. Comprou errado. Sifon 7770. 770. Quem é que vai comprar essa jossa aí? Vambora, gente. Eu vou quando, meu Deus do céu, eu vou perder minha grana. Compa essa parada aí, que esse trem é caro, véi. Cê tá maluco. Eu não tô perdendo dinheiro. Eu tô perdendo os carrinhos aqui, tô ganhando dinheiro. Ah, é? Vai comprar um carro de dinheiro. Ai, G-Race comprou. G-Race comprou. Aleluia, irmão. Como assim? Eu comprei errado, véi. Ai, comete. Ai, comete. Tá cometendo erros, igual o Fuzete falou. Falei, comete que é errado, eu não é errado, viu? O Fuzete nunca falou alguma coisa tão certa na vida dele. O comete cometendo erros. Fuzete, boca grande. Nossa. Olha, Tui Mil. Dois milho. O carro mais caro que chegou até agora. Quem é que vai comprar um Tui Mil? É 2V8 que tem ali, mano. Aham. Cê tá ligado, hein? Fala pra um pirulito. Tá faltando quantas galera aí? Quantas galera é da hora. Quantas pessoas? Quantas pessoas. Quantas pessoas? Pergunta. Eu já perguntei. Eu comprei. Eu comprei o carro certo agora. Aham. Comete. Não cometeu erros agora dessa vez. Ah, que queira. Beijo na vida. Graças a Deus. Tui Mil. Inteligente. Show. Mais alguém? Tá faltando mais alguém? Eu. Tá faltando eu que eu sei. Só isso. O Hokage também, né? Cadê o Hokage? O Hokage tá caladinho. Sem motivo de escutar uma bela canção. Tá mutado. Mas ele tá no serve? Sei não. Eita! Olha o que que é a barulha, show. O dinheiro é R.S. Nossa senhora. Mas tem um grande não. Ninguém compra os carros não, pô. Pera aí. O último, velho. Pera aí. Pode trocar de carro. Olha o último. Pra vocês aí. Esse é o último? Eu tô na sala aqui. Quem quiser, eu troco de carro. Nossa, mano. Aí, ó. É o último esse aqui, ó. Ninguém viu. Pronto. Peguei o R.S. Eu já comprei o Hokage, rapaz. Nossa. Ó o Fuzete lá. O Fuzete apareceu, ó. A gente vai pro pau quebrando agora. Partiu. É, rapaziada. É, rapaziada. Estamos aqui de volta pesadão, ricamente, lindamente, só pra vocês. Então, já deixa o joinha. Dark Esponja vs Tonhão. Tonhão com charutão meca. Eu tenho que falar duas coisas. Meu carro tem 83 anos. Meu carro tem 80 anos a mais que o dele. E esse velhinho de barba aí tem quantos? Então tá valendo. Vamos lá. Dark Esponja vs Tonhão. Preparados? Um, dois, três. Rapaz, a rodinha do Dark tava até tremendo. Meu Deus. Pega, pega, Tonhão. Dá nele uma porrada. O ar-condicionado tá ligado. É que esse aqui não desliga. Não desliga, não. O ar-condicionado é naturegs. Vamos lá, Biel vs Fuzete. Valendo vaga na semifinal. Opa, já eu? Já vou dar um cacete, né? É, ué, ué, ué. Já vai dar cacete, não. É o gatilho mais rápido do Oeste, pai. Ô, cara, acabei de receber uma mensagem boa, velho. Chegou o filtro já, velho. Nossa, é o Adira. Eu esqueci que o Fuzete tá de Adira. Não tá abenturado, não. Então, vamos lá. Um, dois, três. Isso é porque não tá abenturado. Imagina se tivesse, ó. Não, eu saí morto, pô. Tá arrancado, tá... Minha tonagem tá ruim. O carro que é forte mesmo. Ah, entendi. Então você vai ganhar porque o carro é bom. É, basicamente. Entendi. G-Race vs Black Lion. Será que temos alguma coisa reveladora que pode acontecer aqui? Ou não? Ah, só mostrando pra vocês aqui meu carro, ó. É um carro simples. Um carro de 1939. Né, tem um careca no volante. E escuta. Tem a mesma idade do meu, 39. É, aqui, ó. É, 83. É, ó. Mas se liga, se liga, Tonho. É um ronco, ó. Veloz. Por que que eu tava falando a ele, velho? O V12 esquisitão, vi. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Black Lion vs Gehreis. O Mazdazinha arranca na frente e começou a chover. Mas o Trueno tomando a dianteira. A coisa mais linda que você vê aqui no canal Microsoft é Trueno bengando, né, velho? É, aqui o Trueno é... O Trueno é bengador. E começou a chover, hein? Galerinha com o pneu de arrancada aí, ó. Vai se ferrar nos 30. Isso aí. Aí eu também tô, né? Microsoft é detonador. Vem, detonador. Se liga, ó. Eita, o detonador tá de adeira, mano. Agora a coisa embaçou meio mundo. A de rejeira. Ah, é. De rejeira. Desculpa. A de rejeira tá de boa. Conta aí. Um, dois, três. É, só que ele busca, né, filho? Não tem o que fazer. Ele mesmo distracionando, pai, ele busca. Esse carrinho aqui, se fosse no copo arrancadão amarelão, vocês tavam na bosta. E a M3 não, a M3 não tava. Hã? A M3 não tava na bosta, não. Ela dá um cacete lá. Não, mas esse carro aqui, meu filho, grandão assim, mas o bicho dá um trabalhinho, tá? Dá um trabalhinho. Pesado. Foda. Vão, detonador. Cadê tu? Detonador. Aí você fala, eu ganhei, porque eu tô muito na frente, não dá pra você ver. Saca? Mas eu não quis ser desumilde. Ah, entendi, não, pô. Mas é que é o canal da desumildança. Só pra mim, que o Scantan tá lá na PQP, aqui na largada? É, só pra você. Pra mim, ele tá aliadinho com vocês. Caramba. Não, dá um pouquinho de ré aí, Scantan. A frente do bicho, ele é muito grande. Aí. É muito pontudo. Vamos lá, mas por causa dessa ponta, ele ganha. Então, faz favores, cara. Um, dois, três. Tony versus Sable Comet versus... Ih, Tony. O Tony morreu da arrancada. Tá, o Tony morreu da arrancada com a BMW 2008 M3, mano. E tu em mil do Batman tá indo embora. Ô, velho. Agora foi vacilo do Tony. O Tony podia ganhar. Tony, o que você quer dizer sobre o seu vacilo? Deu uma desconectada na hora, velho. Ah, maneirão. Maneirão. E a pista molhadinha, coisa mais linda. Se liga só. Patrocínio Forza Horizon 5. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, velho, mano. Bonito tá. Tá bonito, mano. Tá bonito. Tá feio, não. As máquinas pendendo não vão ficar tão bonitas, mas... Nossa. Vamos lá, então, para a semifinalística. Temos o quê? Temos Dark Sponja versus Fuzetti. Um, dois, três. Haja, coração lava. Nossa senhora, como é que esse bicho arranca, mano. Você tá doido. É, mano. Você não ganhou no começo, não ganha no final de jeito nenhum. Dá não, velho. É sacanagem, né, Dark? Sacanagem. Bolso liso hoje, caiu no finalzinho. Vem uma adeira, mano. Sempre vem porcaria no final. Sempre vem uma porcaria. Agora, vem um bagulhão diferente. Vamos lá. Black Lion versus... É, os Comet, né? Ah, não. O Detonador. O Detonador passou. Não. O Comet também tem que vir. O Comet também tem que vir. Eita. Vai dar rejeira aí. Vai dar rejeira. Não, ou não, né? Porque Twin 1000 ali, ó. 2v8. Temos ali o 2JZ. 2JZ. Ah, caramba. 2JZ. Vamos ver o que vai dar. Preparados? Um, dois, três. Ai, gê, coração. Lá vai Twin 1000, mano. Arrancando na frente, tomando a dianteira. Sabe, Comet, levando aí. Enquanto o Trueno tá fazendo outra passagem, tomando a dianteira de novo. Ih, cadê o rejeira? É, rejeira. Morreu. Ficou falando. Ficou falando, rejeira. Se matou ali no meio do caminho. Maré. É, Maré. Tá difícil, hein, Maré, as coisas aí. Tá difícil, tá difícil. Vamos lá. Vamos então para a grande final. Para a final, onde que todos estavam esperando. Aquilo em El México. Ó, que isso, hein? Nossa, sabe? É mexicano. É mexicano. É mexicano. É mexicano. Como assim? É mexicano, é. Eita. Vamos lá, então. Na grande final. Temos Fuzete versus... Versus... Meu, é o Trueno. É o Black Lion. É o Black Lion. É o Trueno. É o Trueno. Fuzete versus El Black Lion. Valendo o campeonato do Copa Arancadão Bolsuliso de hoje. Valendo o vaga. Valendo o campeonato. Um, dois, três. Ágil, coração. Você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai a dinheiro, mano. Passando na frente, tomando a dianteira. Enquanto o Trueno tá vindo na bota. Dois quilômetros de distância. Ah, não creio que o cara perdeu o de Trueno. Faltou tunagem, hein? E o Fuzete leva pela sorte do Copa Arrancadão de leilão de hoje. Pela sorte? Como é que é, irmão? Pela sorte. Porque você era o último carro, mano. Que veio pra você. E daí? Podia ter vindo com a caquinha. Seu que nasci mal, eu perdi. Então, é uma junção, seu Nazarento. Não, não é uma junção, não. Foi o carro, não foi, gente? Comenta aí se foi o carro ou se foi o Fuzete. Foi o carro. Pode comentar a culpa do Fuzete, também. Mano, valeu, fui!